Então, a CINCOIN está fazendo algo totalmente diferente de outras moedas. Hoje, quando você fala hoje em cripto, o mercado cripto está um pouco marginalizado por mausfeitores que fazem mau uso do sistema cripto, como fazem também mau uso do sistema financeiro. Então, não dá para marginalizar. E claro que existem projetos e projetos. Não podemos falar que tem projetos bons, projetos ruins. Mas nós temos que falar aquilo que é inerente a nós. A CINCOIN está formando sua comunidade e dando condições para que as pessoas possam evoluir durante o projeto. Então, hoje você entra, se você fala assim, pirâmide, claro que não. De forma nenhuma. Multinível, de forma nenhuma. Porque a CINCOIN você entra, você não tem a obrigação de colocar nada. Você entra, ela te dá 100 moedas pelo cadastro e te dá mais 50 moedas para cada convite que você faz. Por quê? Nós estamos formando uma comunidade, é um sistema cooperativo. Quando uma moeda inicia, ela tem que formar sua comunidade para criar uma oferta, gerando uma demanda para que a moeda tenha a sua função dentro do sistema. Como disse, ela tem a função e usabilidade comercial e faz com que ela não tenha estabilidade. Então, ela tem essa questão, que você entra, você ganha, você convida, você ganha. Esse convite faz você convidar outras pessoas. Porque toda pessoa dentro do seu celular, ela tem uma rede de contatos, de amigos, parentes e colegas, que ela passa a convidar para ganhar as moedas. Então, esse é o bônus que ela dá. Ela te dá um bônus de um direito às moedas que vão ser utilizadas nas suas fases liberatórias. Só que, além dessa questão da moeda, das moedas doadas, nós estamos falando de dois sistemas. Nós temos o sistema de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Hoje está se formando um conjunto de pessoas físicas e um conjunto de pessoas jurídicas para que eles possam interagir dentro do sistema de intercâmbio comercial formado, que vai ser através do marketplace, cedido para essas empresas, onde elas alimentam com sua logomarca seus produtos e possam vender de forma presencial ou online. E para ter essa interação entre a pessoa física e jurídica. Então, a moeda sai da pessoa física, quando estiver na fase liberatória, na fase comercial e na fase de estar na corretora para a venda, através da abertura de livro de oferta, ela vai estar concomitantemente no comércio, sendo aceita parcialmente como pagamento. Onde cada estabelecimento que hoje faz a adesão, ele ganha mil moedas também pela adesão. E aquele que indica, na realidade, que seria o convidante, ele ganha mais cem moedas. Então, nós temos pessoas físicas, pessoas jurídicas. Quando você convida uma empresa, você ganha cem moedas. Quando você convida uma pessoa física, você ganha cinquenta moedas. Então, nós temos um sistema que, além das parcerias que a gente tem com as câmaras comerciais, as câmaras dos dirigentes logísticos, nós temos qualquer membro dentro da comunidade que pode convidar empresas. Então, se você tem uma empresa, ou um parente empresa lá no Nordeste, lá no Pará, lá no Paraná, em qualquer estado, você vai poder convidar. Então, nos locais que nós não conseguimos atingir, nossos membros chegam lá para colocar essas empresas. Isso dá margem que até uma senhora rendeira que tem uma microempresa no Nordeste e possa colocar seus produtos de renda para vender dentro do sistema, sem precisar pagar um site, um informe e tudo mais. Nós vamos ter empresas grandes, empresas médias e empresas pequenas. O foco maior está em cima das pequenas e médias que são esquecidas, que é essas que movimentam mais recursos. Claro que isso não é um projeto filantrópico, um projeto comercial, mas que é de via dupla. Ele não só tira, ele põe. Ele põe na frente. E depois ele recupera. Então, o que acontece? Hoje, quando você entra, você ganha as moedas pelo cadastro. Você ganha as moedas pelo convite. E esse convite faz com que a Cincoin possa chegar até 20 milhões de usuários. Nós temos hoje 20% do supply das moedas emitidas, de 20 milhões de moedas, que vão estar divididas na mão de 20 milhões de pessoas. E vão estar na mão de 500 mil empresas que vão estar dentro do sistema. Então, vamos ter um conjunto de 20 milhões de pessoas, que são os membros, e 500 mil empresas que vão interagir depois dentro do sistema, claro. Mas, para vocês verem a diferença, existem projetos hoje que têm 30, 40 mil pessoas que têm 40 bilhões de moedas. Aí que está a diferença. A Cincoin vai existir 20 bilhões de moedas na mão de 20 milhões de pessoas e 500 mil empresas cadastradas direta e indiretamente. As 500 mil empresas representam mais ou menos 5% dos CNPJs existentes no país. E o conjunto de pessoas representa 7% da população nacional. Então, é um número baixo. Então, não há dúvidas que isso vai acontecer. Por essa questão da multiplicação que o próprio sistema faz, de dar as moedas. Só que o projeto, quando você entra em qualquer projeto, você entra e você fica no marco zero, aguardando os acontecimentos. Então, o que acontece? Você hoje tem a vantagem de entrar, ganhar no cadastro, ganhar convidando as moedas, fortalecendo o projeto nesse sistema cooperativo, e você tem a condição de adquirir as moedas no início, que nós sabemos que, quando as moedas estão no início e fora do radar, que se ganha dinheiro no projeto. É claro que você tem que ver qual vai ser a usabilidade do projeto, sua função, o que está por trás do projeto, qual é a ideia do projeto, o que ele vai fazer. Porque hoje projetos têm vários, mas se ele não tiver uma usabilidade, não tiver uma questão lógica de acontecimentos, em cima de embasamentos reais, você não vai ter uma projeção nem ganhos. Esses projetos são fadados ao fracasso. Inicia-se, para no meio, algumas pessoas utilizam dinheiro de forma errada, enfim, o projeto não vai à frente. A Cincoen, ela está fazendo o caminho inverso. Ela começa doando para formar essa comunidade e fortalecer o projeto, criando oferta para gerar demanda. Só que as pessoas que entram, como em qualquer outro projeto existente que não te dá nada, a Cincoen coloca as moedas subsidiadas a um centavo de dólar e vão valer um dólar no seu lançamento. Isso faz com que as pessoas possam adquirir essas moedas, eu sempre falo, de forma contributiva e voluntária. A Cincoen não tem obrigatoriedade nem obrigação nenhuma. Você entra, você entra consciente e você entra para um sistema cooperativo numa formação de comunidade, numa formação de uma moeda nova que está iniciando, que vai atingir seu propósito dentro das projeções feitas, dentro daquilo que ela vai entregar e dentro das fases planejadas. Então, quando você convida alguém, fatalmente, essas pessoas, elas, se são investidores, é uma situação. Se são visionários, é mais uma situação. Se são céticos, são aqueles que apostam. Mas a Cincoen foi feita para quê? Ela foi feita de um formato para que muitas pessoas tenham poucas moedas na mão e não poucas pessoas com muitas moedas, para não deflacioná-las e para não haver depois leilões. A Cincoen está voltada a 97% para a comunidade. Então, 20% das moedas são doadas e 77%, mas se fechar, se bater 75%, já lhe fera a fase P2P, que faz com que as pessoas possam negociar suas moedas entre pessoas de fora ou entre si. Então, 95%, 97% do projeto está voltado para a parte comunitária. Então, não vai existir reserva de time, reserva de tesouraria, não vai existir baleias, tubarões, não vai existir leilão quando iniciar a fase P2P. Por quê? Quem detém as moedas é a comunidade. Os provedores, eu como implantador aqui no Brasil responsável por implantar o projeto, eu ganho a implantação do projeto. E quem vai ganhar após a implantação, depois que ele entrar no mercado, é a comunidade e o comércio. Então, o que vai acontecer no projeto? Nós temos a fase de formação, onde esses 97% são colocados, 20% doados, dos quais, quando falo da renda distributiva, dentro desses 20%, que corresponde 100% das moedas doadas, 7% desse contingente são pessoas de classe vulnerável. Então, o projeto prevê uma questão social. Então, vai existir pessoas que não vão poder comprar. Elas vão ganhar e vão poder utilizar do mesmo formato. Ganhando para quê? Que entra no sistema social que faz com que aqueles que não podem, de forma nenhuma, terem a inclusão de poder participar do projeto. E dá condição daqueles que têm pouco mais de ganhar e poder fazer aquisições voluntárias e contributivas no projeto, tendo um empoderamento de 1 para 100 no seu lançamento nas suas fases projetadas. Então, se me perguntar, como é que eu ganho o dinheiro na 5A? Então, hoje, se você entra, você já ganha as moedas, o direito das moedas. É claro que, para você ter esse direito das moedas, quando você se cadastra e você valida a sua conta, você ganha as suas moedas, as 100 moedas. Quando você indica, é importante colocar. É um direito que você tem na fase de formação. Então, essas pessoas que entram têm que validar suas contas, porque você passa a ter um direito das moedas pelo convite feito pelo convidante, mas se o teu convidado não validar a conta dele quando estiver na fase P2P, as moedas não vêm, vão ser retidas. Então, é importante para que isso aconteça, as pessoas validem suas contas, para que não haja cadastros fake ou pessoas que fazem para se lucupletar. Esse projeto foi feito para privilegiar todas as pessoas que estão dentro dele, não privilegiar pessoas com atitudes maléficas. Entende? Então, o projeto tem essa questão que as pessoas têm que validar a sua conta para acontecer. Então, você passa a ter o direito na fase de formação daquelas moedas. Mas, além disso, aí vem essa questão da distribuição de renda. Quando os teus convidados fizerem qualquer aporte, compra. as compras são feitas hoje de voluntários e contributivas de 25 a 2 mil reais por operação. Por que isso? A CINCOIN, ela não quer que as pessoas, ela não quer de forma nenhuma que as pessoas vendam o seu carro, vendam a sua casa, alinam o seu salário, peguem dinheiro emprestado ou façam nenhuma coisa fora do propósito. Elas façam aquisições voluntárias contributivas de acordo com as suas condições, se ativerem. porque mesmo aquele que não tem, ele pode entrar no projeto, pode contribuir indicando pessoas e se essas pessoas fizerem qualquer investimento tanto para aqueles que tem ou não tem, a empresa devolve uma fatia que a gente chama de cashback. Na realidade, o cashback seria em cima do investimento que você faz. Só que a CINCOIN faz algo muito além. Ela te dá um cashback sobre o dinheiro que o teu convidado faz pelas aquisições e ela te dá uma fatia para que você possa aguardar o projeto enquanto está acontecendo. para que você não fique sempre no marco zero. Você passa a ganhar dinheiro com o projeto do qual tem pessoas que estão fazendo renda parcial, renda total, tem pessoas que estão guardando suas moedas. Por quê? Na fase de formação, você ganha em cima da contribuição que você faz no projeto trazendo pessoas para aumentar a rede. Para que ele tenha uma base sólida, para que a moeda tenha uma usabilidade, que tenha uma demanda. E nessa fase você ganha dinheiro sobre os convidados do início até fim da formação da comunidade. Então, tem pessoas que entram hoje dentro do projeto sem dinheiro e conseguem convidar pessoas ganhando dinheiro fazendo com que elas possam comprar moedas ou utilizar o dinheiro para si mesmo. Tem pessoas que entram no projeto hoje, elas entram ganham suas moedas, convidam ganham as moedas e elas fazem algum aporte porque isso aqui na realidade é um mercado financeiro. Todo mercado financeiro tem o seu risco. Aquela coisa que eu falo, se você tem medo de voar, não entre no avião. Se você tem medo de prosperar, não faça investimento. Se você quer crescer, você tem que dar o primeiro passo. Se você quer subir e tem medo, não suba nenhum degrau. Então, o mercado financeiro tem seus riscos. Na Cincoin, nós projetamos os riscos de forma calculada, onde criamos um sistema para que ela possa devolver para as pessoas dentro da sua formação uma fatia que a empresa dá para que as pessoas possam ter uma rentabilidade sem colocar ou colocando tendo mais e dando condições para aquele que tem menos tenha um pouco a mais ou possa guardar para ter muito além depois. em cima de uma projeção que se faz. Olha só, você que ainda não tem cadastro no projeto Cincoin, o link vai ficar na descrição dessa live depois. Você clicando no link vai ser direcionado para essa página aqui. Beleza? E aí você vai vir exatamente aqui, novo usuário. Você vê que aqui eu tenho um novo usuário, pessoa comum, pessoa física, e tem aqui parceiro CNPJ, porque também tem empresas se cadastrando. Está bom? Porque é um sistema onde tem pessoas físicas e jurídicas. Então tem empresas aí que têm interesse sim de entrar nesse sistema e vender os produtos dela futuramente nesse sistema. Então tem empresas se cadastrando. Se você tem CNPJ e tal, você pode fazer o cadastro aqui sendo CNPJ. se você é uma pessoa física normal, clica aqui em novo usuário e preenche aqui essa ficha de cadastro. Está legal? Preenche direitinho o nome, nascimento, CPF, tudo direitinho aqui. Essa ficha aqui e clica em enviar dados. Feito isso, aí você vai logar com o seu e-mail e senha, clicar em acessar a conta e pronto. Você vai estar aqui, vou te mostrar aqui, logado na sua conta da Cincoin, que é exatamente esse site aqui. É aqui onde você monitora tudo. Está legal? E o legal do projeto é esse, que no ato do cadastro, você fazendo o cadastro, você já ganha 100 tokens, Cincoin. Você já ganha 100 tokens só para fazer o cadastro. E aí E aí E aí